e ofertar e dizimar através do QR Code. Qualquer dúvida, procure um diácono na igreja. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Mais um cu da vitória. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Eu quero deixar dois versículos para a nossa meditação, começarmos esse culto. Glória a Deus. Gênesis 21, 18 e 19. Você pode até falar para o irmão do lado, e essa palavra é forte. Não, é agora. Calma, não é essa. É agora. A palavra, você tem que descobrir a palavra primeiro. Olha aí, escuta aí. Ergue-te. Levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque farei dele uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água. E deu de beber ao menino. Primeiro, ergue-te e levanta o moço. Fala com a pessoa do lado. Você se levanta. E quando você se levanta, você tem autoridade para levantar alguém. Quando você se levanta, além de ganhar autoridade para levantar alguém, você vai descobrir que não tem endereço que o desespero te leve. Porque você sabe que essa história de H e o desespero levou H ao deserto. Porque o desespero só leva a gente para o lugar de morte, de solidão, de escassez, sem visão de futuro. Só que detalhe, o desespero nunca vai poder te levar ao endereço que antecipadamente Deus já não tenha preparado uma fonte de refrigério. Amém? Deus tem uma fonte de refrigério nessa noite. Ele está dizendo, Ergue-te. Receba autoridade para levantar alguém nessa noite. Você vai sair daqui com autoridade para levantar alguém. E os teus olhos te abrirão e você verá que o seu deserto, Deus já preparou uma fonte de refrigério. Pai, nós oramos nessa noite, na noite da vitória. Nós clamamos a Ti, porque a unção da palavra é Levanta e levanta o moço. Levanta e levanta o menino. Levanta e levanta teu esposo. Levanta e levanta tua esposa. Levanta teu filho. Levanta, levanta. Porque essa cidade vai ficar de pé para a glória de Deus. O Brasil vai ficar de pé. Porque a igreja se levanta para levantar uma nação. Erebarabacandarabai. Abre, Senhor, os olhos do teu povo. Porque o Senhor já preparou uma fonte, um manancial de águas, de refrigério, de alegria. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui. Porque não há notícia, nem palavra que roube de nós. A alegria de te adorar. A alegria de te louvar. E por isso nós declaramos, só o Senhor é Deus. Quem pode comigo? Só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Outra vez. Só o Senhor é Deus. Agora levante as suas mãos e adore a Jesus, dizendo glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. A igreja é a graça e a paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Estamos aqui nessa noite para render a adoração àquele que é digno. Jesus é digno por direito de todo louvor e adoração. cantemos a Ele nessa noite de todo o nosso coração. erguem a sua adoração. Erguem a sua adoração. Exalte, enalteça a grandeza desse Deus que está aqui nessa noite. Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo? diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti. Celebra o nome de Jesus. Te guiro de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, Te adoramos ó Senhor. Cante a Ele, diga! Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, Te adoramos ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não, não há, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti. nada se compara ao Teu nome, Senhor. Cantemos mais uma vez. Digno de glórias, E loucores Levantemos nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Digno de glórias E loucores Levantemos nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti Somente a igreja Porque grande és tu Diga igreja Mais uma vez Porque grande és tu Se ele faz Filhas fazes tu Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti Nada se compara ao nosso Deus Nada se compara a sua presença Aplauda, aplauda ele mais forte que você puder nessa noite Aleluia Aleluia A unção de Deus está aqui neste lugar Algo novo sempre acontece Quando eu começo a orar É a unção de Deus É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar As muralhas não resistirão O inimigo não suportará É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar Algo novo Algo novo sempre acontece Quando eu começo a orar É a unção de Deus que está neste lugar Diga a unção É a unção de Deus que está neste lugar Algo vindo Algo vindo do céu Arte em meu coração Explodindo em milagres de louvor Revolução e fé São curas e poder É a unção de Deus que está neste lugar É a unção É a unção de Deus que está neste lugar Algo novo sempre acontece Quando eu começo a orar É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar Muralhas não resistirão O inimigo não suportará É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar Algo vindo do céu Algo vindo do céu Arte em meu coração Explodindo em milagres de louvor Revolução e fé São curas e poder É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar Algo vindo do céu Diga Algo vindo do céu Artei meu coração Explodindo Explodindo em milagres De louvor Cante bem alto, revolução Revolução e fé São curas de poder É a unção de Deus que está Nesse lugar Só igreja, diga a unção É a unção de Deus que está Nesse lugar Te louvamos Senhor Aleluia Canta minha alma Canta ao Senhor Rente-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Canta ao Senhor Rente-lhe sempre Ardente louvor Diga igreja Canta a minha alma Canta a minha alma Canta ao Senhor Canta ao Senhor Canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Vivo feliz hoje Sou de Jesus E já desfruto do gozo da luz Sou por Jesus Herdeiro de Deus Ele me leva E Ele me leva A glória dos céus E que a sua voz se declare nessa noite Canta a minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta a minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Ardente louvor Ao Seu amor Eu me submeti Estaciado Então me senti Anjos descendo Anjos descendo Rende-lhe sempre Rende-lhe sempre Ardente louvor Ardente louvor Rende-lhe sempre 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 Cantemos a Ele nessa noite, diga! Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Vija-te-se em paz, diz toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Solta a sua voz e canta nessa noite Vida, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, Deus salvador Fica a vontade entre nós, Senhor A sombra da noite se aproxima E nela o tentador já vai chegar Não, não me deixes só no caminho Peça a Ele Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Fica, Senhor Fica, Senhor, já se faz tarde Vem, meu coração Vem, meu coração Para pousar Faz em mim morada Vem, meu coração Fica, Senhor, já se faz tarde Vem, meu coração Para pousar Faz em mim morada Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, fica, Senhor Meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Eu quero o Senhor Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Diga pra ele Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Esse é o nosso desejo, Senhor Usa a nossa vida, Senhor Quebra a nossa vida Nos faz de novo Eu quero ser Eu quero ser Quebra a nossa vida, Senhor Quebra minha vida E nos faz de novo, Senhor Nos faz de novo E nos faz de novo Eu quero ser Mais forte Mais forte, igreja Eu quero ser E nos faz de novo Quebra a nossa vida E nos faz de novo Que me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser, um vaso novo, quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, um vaso novo, quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, um vaso novo, quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, um vaso novo, quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, um vaso novo, quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, um vaso novo, quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, um vaso novo, quebra minha vida e me faça. Por isso nós estamos aqui hoje, porque homens e mulheres de Deus abriram o caminho para o Evangelho aqui no Brasil e aqui em Belo Horizonte. Você pode aplaudir a Deus por esses homens, por essas mulheres? E hoje nós estamos aqui com toda a liberdade para louvar e adorar ao Senhor. E esse é um momento muito especial no nosso culto, culto da vitória. É o momento onde nós oramos pelo nosso país. O momento onde nós fazemos a oração da arca. E desde já consagramos os pedidos dos irmãos ao Senhor, para que seja feita a vontade do Pai. Então eu queria convidar todos os pastores que estão aqui, para virem até a arca. Queria que os irmãos estendessem as mãos, porque é momento de nós clamarmos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Como é bom nós estarmos aqui, irmãos, unidos, adorando em comunhão. E é momento de clamarmos a Deus, de sermos uma só voz, nesses dias que estão sendo dias decisivos. A luta, ela é sobretudo espiritual. O que está em jogo é muito mais do que ideologias. O que está em jogo é o mundo espiritual. Satanás tentando tragar vidas. E o alvo dessas vidas são crianças e adolescentes. E paira sob a igreja, uma responsabilidade moral e espiritual muito grande. O Senhor, Ele não me chamou para ser morna. O Senhor não me chamou para ser fria. O Senhor Jesus não me chamou para ser omissa. O Senhor Jesus me chamou para me posicionar. E eu fico com o que diz a palavra do Senhor e com os princípios cristãos. Não ao aborto. Sim à vida. Sim à palavra do Senhor. Sim a dois gêneros biológicos, homem e mulher. O Brasil precisa agora das nossas orações. Todos os dias, eu recebo pedidos de socorro de crianças e adolescentes. Semana passada, uma adolescente escreveu. Pastora Dani, me socorre. Sou bolsonarista. E o professor falou na sala e apontou para mim. E falou que bolsonarista deveria ser queimada. E os meninos da escola estão acendendo isqueiros no meu cabelo, perto de mim. Essas adolescentes, ex-adolescentes, essas crianças são os adultos de amanhã. E eles precisam agora do nosso clamor. Por isso eu te convido, igreja, para sermos corajosos. Para sermos bravos. Como os missionários de 70 anos atrás foram nessa nação. Por isso vamos agora orar ao Senhor. Pai, é em teu nome, Senhor, que nós agora consagramos a ti a nossa nação. O nosso Brasil. E declaramos, Pai, que o Brasil é do Senhor Jesus. Mãos santas estão levantadas aqui, ó Deus. Pedindo agora pelas nossas autoridades. Pedindo, ó Pai, que o Senhor envia os seus anjos agora percorrendo, ó Deus, a nossa nação. Quebrando todo o jugo das trevas. Toda ação de principados e potestades. Tudo, ó Deus, que tem se levantado contra a tua palavra. Tudo que tem se levantado contra os seus princípios. Nós damos uma ordem agora que seja quebrado e desfeito em nome de Jesus. Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes, estão tendo, ó Pai, a mente inundada por pautas cruéis, ó Deus. Por pautas culturais demoníacas. E nós, como igreja, não vamos nos acovardar. Nós, como igreja, somos fortes e corajosos. Porque nós temos o Senhor que vai à frente do nosso exército. Então, desde já, nós damos uma palavra de vitória, ó Deus, para o nosso Brasil. Para o nosso Estado. Para a nossa cidade. Que haja um recuo das trevas. Senhor, aquilo que for necessário fazer, que o Senhor faça. Que o Senhor mova céus e terra. Pai, agora, Senhor, como igreja. Representando o Belo Horizonte. Minas Gerais e o Brasil. Nós te pedimos perdão, Pai, pelos pecados da nação. Te pedimos perdão, ó Deus. Pelos carnavais em Belo Horizonte. Te pedimos perdão, ó Deus, pela carnalidade. Te pedimos perdão, ó Pai. Porque Belo Horizonte é considerada a cidade que mais tem bares no Brasil. Te pedimos perdão, ó Pai. Porque muitas vezes somos omissos. Te pedimos perdão, ó Pai. Porque nós carecemos da sua misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Porque aqui existe um povo que te ama. Existe um povo, ó Pai, que está pedindo que o teu sangue venha nos lavar. E venha nos purificar de todo o mal. Tirando toda a iniquidade, toda a sujeira. E desde já nós declaramos que o Brasil é do Senhor. As nossas crianças são do Senhor. Menino é menino, menina é menina. E Deus nunca erra. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Toda terça-feira nós temos um grande... Pode-se assentar, temos um gol da vitória aqui. E nós temos uma campanha. Olha aqui, o que eu ofereço a Deus e o que eu espero de Deus. É para a pessoa colocar dentro da Bíblia. Porque muitas vezes a gente quer receber muito de Deus. E oferecemos muito pouco. Pegue esse papel. Põe dentro da sua Bíblia. Ou coloque aqui nesta arca de oração. E cada terça-feira, no Culo da Vitória, estaremos orando, orando e clamando a Deus. Então, os conselheiros estão aí. Não só na terça-feira, né? Durante a semana os nossos pastores estão subindo ao monte. Estão clamando. Levando os pedidos. É muito legal, gente. Nós temos três meses ainda para o final do ano. E muitas coisas certamente ainda irão acontecer. Coisas boas. Quem espera alguma coisa boa ainda em 2022? Olha aí. Nós saímos aí de uma pandemia, de tantas lutas, tantos lares enlutados. Tantos lares que perderam pessoas muito queridas. Então, agora nós vamos tomar posse e colher a vitória. Deus abençoe cada um que perdeu um ente querido, com forte, né? E vamos caminhar juntos. Comerciantes, a indústria, aqueles que... Os estudantes. E vamos, em nome de Jesus, ter um ano maravilhoso. Já prepare-se para o Natal. Prepare-se para decorar sua casa. Sua igreja. Porque o Natal é a maior festa do cristianismo. Significa que Ele está vivo. Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, vamos cantar? Está com você aí, ó. O que mais? Já fiz a ceia? Então, ministra aí a ceia do Senhor. Agora é o momento da nossa ceia. Queria que os diáconos trouxessem aqui os elementos. Onde nós vamos consagrar ao Senhor. Esse é mais um momento de gratidão a Deus. Não é um velório. É uma celebração de morte e ressurreição. Existe um livro que eu gosto muito. Um livro muito antigo. Que ele se chama Torturados por Amor a Cristo. É um relato de um pastor que foi um preso comunista. Ele foi preso pelos comunistas soviéticos. E juntamente com ele foram presos padres também. E eles sofreram muitas crueldades. E uma delas me marcou muito. Os soldados, eles para debochar daqueles pastores e daqueles padres. Eles pegavam fezes, preste atenção nisso, soldados soviéticos. Eles pegavam fezes e simulavam os elementos da ceia. E obrigavam esses pastores e esses padres a tomar esses excrementos. Muitos sobreviveram. O diabo tentou envergonhá-los. O diabo tentou debochar. Mas esses homens que sobreviveram, eles saíram mais fortes. E foram homens que incendiaram a nação. E hoje nós temos esse privilégio de estarmos num país livre. Onde nós podemos celebrar a ceia com toda liberdade no Senhor Jesus. Por isso eu queria que você estendesse as suas mãos para cá em gratidão ao Pai. Para consagrar os elementos. Senhor, aqui está o Pai. O pão e o suco de uva. Que representa o teu sangue, ó Pai. Que representa a tua carne. Por isso nós consagramos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, Deus. Pela liberdade que nós temos. De celebrar a sua morte e sua ressurreição. E declararmos que morremos para o mundo. E ressuscitamos para o Senhor. Podem ser distribuídos. Vem transformar meu ser no fluido a graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. Vem transformar meu ser no poder do Teu amor e cantando junto a Ti. Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me, atrai-me. 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 Para o Teu lado estar. Ah, espero. Espero. Espero em Ti. E subo como águia das asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face. Face a face. Face a face. Quero ver Te ver, Senhor. E conhecer o amor e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar. Vem renovar. Vem renovar minha mente que eu querer. Meus dias viverei. Diga a Ele, diga. E meus dias, eu faria meu ser. Sim, Jesus. No poder do Teu amor. Junto a Ti. Teu amor me envolve. Atrai-me Pra o teu lado estar Espero em ti E subo como águia Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do teu amor Ao Cordeiro Seja honra Seja glória Todo poder Ao Cordeiro Seja força Seja amor O domínio O domínio Todo poder Ao Cordeiro Diga, cante Ao Cordeiro Seja honra Seja glória Todo louvor Ao Cordeiro Seja força O domínio O domínio O domínio O domínio Todo poder Você pode cantar O domínio O nascimento de Jesus nos mostra quão grande e profundo é o seu amor por nós o Criador veio de forma imaculada através da criatura tudo por amor a mim e a você anda pela terra passa pela cruz morre e ressuscita a cruz ela nos aponta para a eternidade a cruz nos dá um caminho que é o caminho que nos leva ao Pai que é Jesus e que nos leva a vida eterna com Ele é por isso que nós anunciamos morte e ressurreição e é por isso que nós anunciamos que Ele ressuscitou até que Ele venha quando estaremos frente a frente com Ele num grande banquete celestial o pão simboliza a sua carne foi esmagada que foi triturada por amor foi só puro amor foi só puro amor um amor mais profundo e assim diz a palavra do Senhor pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e logo após ter dado graças a Deus o partiu e disse dê graças a Deus fala graças a Deus obrigada pelo sacrifício ó Deus que o Senhor fez por mim que o Senhor fez por nós que o Senhor fez pela nossa igreja e após ter dado graças a Deus Ele disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isso em memória de mim comamos todos em memória do nosso Jesus do nosso Salvador o suco de uva representa o sangue de Jesus o sangue que foi derramado o sangue que nos limpa o sangue que nos purifica através desse sangue nós somos regenerados e depois justificados Satanás tenta imitar derramamentos de sangue em esquinas através de animais de uma forma cruel também às vezes usando até seres humanos e crianças mas nada vai se comparar ao sangue de Jesus porque esse sim é um sangue puro é um sangue imaculado é um sangue santo que é o sangue da nova aliança e diz assim do mesmo modo depois de comer ele tomou o cálice e declarou este é o cálice da nova aliança no meu sangue no sangue de Jesus o sangue que tem poder fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim por isso todas as vezes que comeres e beber anunciai e proclamais a morte do Senhor até que ele venha nós vamos ceiar e declarar ele morreu ele ressuscitou e ele voltará glória a Deus aleluia justificado regenerado pelo amor de Deus revelado em Jesus eu sou amado sou perdoado isso nada vai mudar tudo com consumado está justificado regenerado pelo amor de Deus na cruz revelado em Jesus eu sou amado sou perdoado isso nada vai mudar tudo com consumado está justificado glória a Deus pode se assentar como eu disse hoje é noite de festa noite de celebração 70 anos de vida do nosso pastor e 40 anos de ministério e por ser uma festa não poderia faltar os nossos convidados os nossos amigos queridos amigos do meu pai tantos pastores pastor Silas pastor Marcos Gregório pastor Javes pastor Sérgio pastor Paulo tantas pessoas queridas e para essa noite nós convidamos o nosso pastorzão mestre de cerimônias oficial do CIMEB pastor Javes de alencar vem cá aplauda o senhor pela vida dele 47 anos de pastor 41 para 42 aqui 47 anos de ministério e 41 para 42 anos na Getsemane como pastores 70 anos de vida com espírito de 20 anos de idade isso aqui é uma alegria é o nosso verso de cerimônia não é verdade? aleluia vocês podem louvar a Deus pela vida da pastora Daniela que está aqui dirigindo o culto essa benção nas mãos do senhor eu dei uma salva de palma aleluia por toda a família fica de pé na presença do senhor fecha os seus olhos vamos louvar a Deus pai nós te louvamos senhor te agradecemos por estarmos na tua casa lugar de oração lugar de adoração e esta noite senhor neste momento pai a partir deste momento nós queremos senhor prestar um culto de gratidão a ti pela vida do teu servo ó Deus receba o nosso culto aqui estão ovelhas família amigos para dizer muito obrigado com essa joia preciosa da igreja brasileira que é o pastor Jorge Linhares ó Deus muito obrigado e sempre daremos o culto a honra e a glória para ti quantos podem aplaudir ao senhor aleluia toda terça-feira aqui nós temos esse grande culto da vitória já tive o privilégio de ministrar tantas vezes aqui e a pessoa que vem aqui nunca sai como entrou se chegou alegre sai mais alegre mas se chegou triste vai sair alegre então parabéns para você que veio aqui nesta noite no culto da vitória e toda terça-feira você precisa estar aqui amém diga que bom que você veio cumprimenta três ou quatro diga que bom que você veio que bom que você veio que bom que você está aqui glória a Deus aleluia aleluia uma placa não tem placa de silêncio então se você em alguma hora tiver vontade da glória a Deus aleluia pode sentir liberdade principalmente daqui a pouco quando teremos a mensagem com o pastor Silas tome seu assento aniversário do pastor Jorge alguns amigos vieram muitos outros não puderam vir mas os que vieram nós queremos louvar a Deus e dar oportunidade para eles também terem aqui uma palavra com relação ao aniversário ao dia especial do pastor Jorge eu já vou começar aqui com o pastor Paulo lá de Cruzeiro pastor Paulo é um amigo de muitos anos sempre diz obrigado ao pastor Jorge porque foi fonte de inspiração para o seu ministério vamos receber com uma salva de palmas pastor Paulo aleluia glória a Deus boa noite a todos na paz do senhor Jesus eu conheci o pastor Jorge em 2001 no congresso fogo para o Brasil e vim conhecer a igreja aqui logo em seguida sentado num desses era banco e em 2005 eu vi numa conferência aqui chamado congresso segredo do coração muitos pastores pregaram pastor Javes pastor Silas aliava alvassouras e eu vim pra cá pra passear e voltei um pastor sem saber que era pastor sem igreja não fazia nada na igreja que eu pertencia em matéria de púlpito mas eu me lembro de uma mensagem dele a igreja no deserto fogo pro Brasil e em 2005 eu voltei falei assim eu vou começar a igreja na garagem da minha casa e ainda não tinha contato com o pastor Jorge aí eu vim aqui num congresso conheci o Flamarion não sei nem se ele lembra foi no segredo do coração também e o pastor Jorge foi na nossa cidade contra a vontade dele porque eu moro na cidade chamada Cruzeiro mas ele foi e só falou que voltaria lá só depois que foi chamar galo mas não mudamos até hoje mas ele vai lá e uma coisa que me marcou muito foram cinco anos depois que eu estava com o ministério aberto em 2011 eu e a minha esposa nós sentamos conversamos falamos faz cinco anos que nós estamos aí pregando o evangelho e nós não temos assim um pastor se nós tivermos problema nós vamos pedir ajuda para quem nós precisamos ter um pastor e aí ficou aquela disputa na sala pastor Jabes pastor Silas e pastor Jorge porque eram os que a gente conhecia com quem que a gente vai conversar aí oramos e Deus colocou em nosso coração muito carinho pelo pastor Jabes que foi o que me ordenou pastor Silas que foi quando eu conheci grandes eventos no ano de 2000 e nós viemos aqui eu, minha mulher e meus dois filhos viemos assistir um culto fizemos uma surpresa para ele e aí depois do culto ele nos atendeu e a gente conversou com ele falou eu vim aqui conversar uma coisa com o senhor a gente se conhece praticamente há dez anos mas de longe e a gente está lá ganhando almas mas não tem um pastor assim para você para minha esposa ligar falar que eu estou errado pedir ajuda claro que ela não é louca de fazer isso mas tinha que ter pelo menos na figura brincando e aí eu perguntei para ele pastor está aqui meus filhos eram crianças ainda minha esposa o senhor não poderia ser o nosso pastor eu nunca mais esqueci a primeira frase que ele falou ele não falou assim lógico que eu quero ele falou assim é muito difícil pessoas sem problema sem crise me pedir para ser seu pastor você é a primeira vez que vem aqui porque está tudo bem e eu te conheço é claro vamos orar aqui a partir de hoje sou seu pastor eu falei o senhor me empresta vinte mil é porque estou brincando também e ali a gente começou venho aqui sempre ele vai lá sempre me ajuda sempre me atende é um homem assim que eu falei que texto que eu vou falar que que eu vou ler ali aí eu vou contar uma história em um minuto o texto que Elias e Eliseu conversando Eliseu disse assim para ele eu gostaria de ter porção dobrada do teu espírito e Elias disse para ele se você me ver subir não não pedi isso em oração não eu quero ensinar você um princípio que eu aprendi existem pessoas na nossa vida que a gente precisa ir com ela até o fim era isso que Elias estava dizendo para Eliseu vá comigo até o fim que em nome do Senhor Jesus nós sejamos essas pessoas que iremos com esse pastor tão abençoado tão amoroso pastor Jorge até o fim amém você pode dar um aplauso ao Senhor beijo no coração pastor Jorge pastorzão na sequência já queria chamar aqui pastor Ziel lá de São João do Meriti vamos dar uma salva de palmas receber esse céu não é São João do Meriti não queimados para quem não conhece o Rio está tudo está valendo graças e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor amém uma palavra definiu o pastor Jorge Linhares para mim é inspiração há um pouco mais de 10 anos eu estive aqui ainda não tinha oportunidade de chamá-lo de amigo fiz uma filmagem aqui da igreja medi tudo direitinho e fiz quase uma cópia fiel lá em queimados um pouquinho menor essa aqui tem 55 por 27 a nossa tem 50 por 22 e falta fazer a galeria e ele é uma inspiração homem de Deus esperem Deus ser um pouquinho daquilo que ele é e representa para nós pastor Jorge Linhares muito obrigado Deus abençoe pela sua vida inspirador é o Senhor você me queimou nessa aleluia pastor Sérgio Paulo lá de Palmas dê uma palma para o homem de Palmas faz parte desse grupo de amigos aí graça e paz igreja do avivamento como é que vocês estão olha para o irmão que está do seu lado fala assim você conhece o pastor Jorge? hoje a gente estava almoçando e eu olhei para a mesa do lado daqui a pouco o pastor Jorge não estava do nosso lado já estava na mesa do lado brincando com uma criança e cantando vem com Josué lutar em Jericó na mesa do restaurante eu falei esse pastor é dos meus quando eu olho para o pai da criança ele estava dizendo assim esse homem é o amor puro esse homem amoroso esse homem sabe ser pastor ele cuida da gente esse homem sabe ganhar o nosso coração e eu sentado observando e falando pastor Jorge é uma inspiração mas mais do que isso é um homem que conserva nele a esperança da glória e a bíblia diz Cristo em vós é a esperança da glória eu amo o pastor Jorge eu tenho vindo aqui por milagre eu já voltei normalmente eu prego uma vez e não volto mais o povo não gosta tem aqueles negócios tudo mas a gente vem e quando eu volto aqui eu sempre vejo um homem renovado e a bíblia diz assim dentro do propósito de Deus para nós a bíblia diz assim mas os que esperam no Senhor renovarão as forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão Isaías 40 31 e eu lendo esse texto eu vejo o pastor Jorge 70 anos com um corpinho de 30 não agora tem que dar a voltinha dar a voltinha pastor por favor isso aí e sabe qual que estava sendo o comentário na sala sabe qual que é o comentário na sala quem que modernizou a turma pastor Jorge Linhares modernizou a turma pastor Silas é o que é hoje porque eu entrei na turma depois mas deixa eu te dizer que privilégio fazer parte desse seleto grupo mas desse grupo que tem o pastor Jorge Linhares que é o homem cheio de Jesus e eu queria que ele ficasse em pé nesse momento de novo e a gente ficasse também sabe por que um são é gasta mas um são é devolvida e renovada o que você precisa entender é que enquanto você ora pelo seu pastor você está orando por você quando você abençoa o seu pastor você está recebendo bênção na sua casa e você vai virar a mão pra ele não é a mão nele não é a mão pra ele e agora você vai falar só vale bênção se for falar maldição você já está amarrado vencido amor naçado capiroto abra sua voz e profetiza benção libera benção e a sua voz está sendo ecoada nos céus pai nós te louvamos pela vida desse homem um homem que a palavra do senhor diz que tem renovado as suas forças do senhor porque a esperança da glória está nele senhor em nome de Jesus que neste dia ele seja marcado pela renovação do seu físico pela renovação da sua alma e o seu espírito sempre linkado ao espírito santo ele seja hoje tomado mais ainda pelo teu poder e senhor deus as suas obras floresçam e vinguem frutos para a vida eterna em nome de Jesus se você acredita nisso faz alguma coisa que exalta o nome do senhor e aí ele diz assim na velhice darão frutos como a palmeira palmeira não dá fruto um por um é de cacho onde o senhor chegar vai dar fruto vai dar fruto vai dar fruto receba aí a alegria do senhor Deus abençoe glória a Deus tome o seu assento já em seguida vamos lá pastor Flamarion cadê o pastor Flamarion é da quadrangular de Valadares vamos dar uma salva de palmas pela vida do pastor Flamarion é um amigo muito chegado também do pastor Jorge boa noite igreja que alegria estar aqui hoje comemorando o aniversário do pastor Jorge Linhares pastor Jorge Linhares eu conheço há 25 anos eu era auxiliar aqui em Belo Horizonte do meu pastor e o meu pastor falou assim liga pro pastor Jorge Linhares e convida pra ele vir empregar aqui no meu seminário labareio de fogo eu nunca tinha falado com ele aí eu peguei o telefone liguei pra ele falei tô ligando em nome do meu pastor pro senhor me chamo fulano de tal meu pastor tá te convidando pra vir aqui aí eu fui o servo do pastor Jorge Linhares ali no Minascentro eu comecei a conhecê-lo e me apaixonei um homem feliz um homem de visão um homem que nos empurra pra frente que nos motiva que nos fortalece ele é pastor de pastores ele abençoa vários ministérios eu quero dizer pra vocês que vocês são privilegiados de ter o pastor Jorge Linhares como pastor de vocês pastor Jorge Linhares na minha opinião apacentador igual ele numa igreja eu não conheço o senhor me inspira pastor Jorge lá em governador Valadares o senhor é bem lembrado nas minhas reuniões de pastores principalmente eu vou deixar pro senhor um versículo tá lá em Gênesis 49 22 que eu só vou trocar o nome do personagem vou incluir o do senhor lá diz José mas eu vou falar Jorge Linhares é um ramo frutífero ramo frutífero plantado junto a fonte cujos seus galhos se estendem sobre os muros o senhor tá plantado na fonte chamada Espírito Santo que te rega 24 horas por dia os seus galhos se estendem sobre os muros representa aquele pé de manga que está tão carregado de fruto que os galhos passam em cima do muro e alcançam o terreno do vizinho ou seja até quem não é dono do pé de manga chupa da manga assim é o pastor Jorge Linhares quem está em volta dele desfruta da sabedoria da graça e da unção que repousa sobre a vida dele e o texto continua dizendo os flecheiros lhe dão amargura as lutas vêm mas o arco do pastor Jorge Linhares permanece firme pastoreando profetizando sendo boca de Deus nós te abençoamos pastor nesta noite com toda sorte de bênção dos altos céus nós te amamos em o nome de Jesus tremendo nós recebemos de todo o Brasil felicitações para o pastor Jorge todo o pessoal do grupo Jorge do nosso grupo de whatsapp está mandando uns parabéns para você aí Jorge Linhares essa figura extraordinária é ontem eu contei aqui que uma vez a gente estava no Rio Jordão eu estava tendo um problema que tinha que resolver com o pastor Silas Malafaia a gente estava resolvendo um problema para ver quem ia batizar quem não ia batizar quando a gente olhou Jorge já tinha batizado a mulher foi uma benção os detalhes quem estava quem estava aqui ontem ouviu quem estava aqui ontem ouviu porque que foi o problema mas quando eu estou discutindo com o Silas dentro da água do Rio Jordão a gente olha do lado Jorge já tinha batizado a mulher e resolveu o problema é esse amigão querido contei também ontem aqui Jorge que você queria vender livro para os beduínos lá no Monte Sinai você lembra? meu Deus do céu glória a Deus tem mais amigos querendo parabenizar o pastor Jorge e tem um amigo que quer parabenizar pelo vídeo não sei se veio o vídeo desse amigo que quer parabenizar o pastor Jorge hoje se tiver pode soltar esse vídeo aí nós vamos falar apresado o pastor Jorge Linhares os nossos parabéns por mais um dia que você comemora esse amigatário você tem um grande compromisso a palavra de Deus perante o seu povo sempre pregar a paz a união posição contrária ao aborto contrária à liberação das drogas contrária à ideologia de gênero ou seja você é uma pessoa que é importante para todos nós então meus cumprimentos muitas felicidades e até um breve encontro novo vou te dar um abraço muito especial por esse dia meus cumprimentos seja feliz Deus te abençoe vamos ficar de pé mais uma vez gente vamos ficar de pé mais uma vez aleluia que momento extraordinário momento extraordinário aleluia quando a autoridade máxima da nação presta uma homenagem a um pastor num país que há anos atrás jamais isso poderia acontecer sabe por quê? porque a igreja do Senhor Jesus está viva está poderosa está triunfante e os homens de Deus estão sendo honrados nessa nação então adeus seja honra glória louvor e o resumo de tudo Jorge é que todas as homenagens que se fizer para você ainda é pouco pelo tanto que você representa para a igreja brasileira amém nós vamos cantar parabéns no final mas eu quero cantar agora porque eu estou dirigindo a reunião eu canto a hora que eu quiser parabéns pra você nesta data querida muita felicidade muitos anos vem cá Jorge aqui em cima parabéns pra você nesta data querida muita felicidade muitos anos de vida happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear George happy birthday to you aleluia não, não dá não estou falando pra ele não volta pra lá pode sentar lá outra vez eu que mando aqui hoje você não é nem diácono aqui hoje pai nós oramos pela tua filha pastora Glenda pedimos a tua bênção toca no corpo senhor que está enfermo queima toda a raiz de enfermidade ministramos a tua bênção sobre ela e sobre toda a família em nome de Jesus amém amém tome seu assento vou convidar aqui também um amigo muito querido que tem também o pastor Jorge como pastor eu me refiro ao pastor Marcos Gregório Marcos Gregório que vem lá de Nova Iguaçu aleluia vem apacentar aqui vamos receber com a salva de palmas esse amigão querido do pastor Jorge que tem uma palavra muito especial glória a Deus graça e paz tudo bom saudade dos irmãos mas eu não poderia deixar de estar aqui hoje para honrar o pastor Jorge pastor que eu tenho em grande estima e consideração chamo de pai e tomo a benção inclusive e eu me lembro uma vez eu estive aqui pregando um domingo pela manhã e naquela ocasião eu conheci um pastor alguém que tinha título de pastor e queria se tornar membro aqui e quando ele me viu chamando o pastor Jorge de pastor Jorge porque eu não o chamo de Jorge por não por respeitar a unção os anos e o testemunho dele essa pessoa falou por que você está chamando ele de pastor eu falei por isso isso e isso aí ele tá bom aí depois do culto nós saímos fomos almoçar e o pastor Jorge perguntou ô Marcos o que você achou aí eu falei pastor só pela intervenção de chamá-lo de você eu já não gostei aí ele falou é né eu também achei que não é bem por aí não né eu falei então pastor deixa partir e graças a Deus partiu aleluia bendito é o nome do senhor né eu estou bastante feliz de poder estar aqui agora a gente tem um momento que eu considero extremamente especial há pouco foi dito aqui nesse altar pastor Jorge Linhares está completando 70 anos de idade 47 anos de ministério 42 anos pastor desta casa desta igreja local e eu tenho certeza que a nossa presença a nossa vinda a vinda do pastor Sila pastor Jobs pastor Paulo pastor Flamarion de cada um de nós óbvio é uma forma de nós podermos honrá-lo porém o que que a bíblia diria pra mim pra você nesse momento para que nós pudéssemos honrá-lo e essa palavra é um resgate que ainda precisa ser feito pela igreja no Brasil o texto que eu vou usar agora ele se encontra em Gálatas Gálatas capítulo 6 e eu faço questão de repetir 70 anos de vida 47 anos de ministério 42 anos pastoreando esta casa e eu quero ler um texto que tem a ver com aquilo que eu e você vamos fazer dentro de 5 minutos primeiro eu quero ler o texto observe repare se esta palavra tem a ver com a sua vida se em algum momento da sua história se em algum momento dos dias das semanas dos meses e dos anos que você tem congregado nesse ministério que você tem sido pastoreado pelo pastor Jorge Linhares se isto que eu vou ler diz respeito a você eu já antecipo dizendo que eu tenho absoluta certeza que tem Gálatas capítulo 6 verso de número 6 diz a palavra do todo poderoso aquele que está sendo instruído na palavra de Cristo deve repartir deve repartir deve repartir com este toda deve repartir com este que o está ensinando todas as coisas boas em linhas gerais o texto está dizendo repita após mim eu tenho sido pastoreado eu tenho recebido instrução isso tem mudado a minha vida o que que a bíblia diz se é verdade que isso está acontecendo se você pode encontrar um homem nesse nível desse quilate você recebe de Deus a instrução de repartir com ele as coisas boas que através da sua vida da sua unção do seu chamado do seu ministério tem chegado até você alguém entendeu diga amém todos nós entendemos diga amém então nesse momento e eu me sinto bastante à vontade bastante livre bastante abençoado e encorajado para nesse momento e talvez você olhe para mim e pense assim pastor que palavra é essa é uma palavra bíblica poderosamente bíblica poderosamente de Deus ninguém está ou vai ninguém está tentando manipular você ou vai convencer você de algo que não é verdade eu não estou falando de um fato eu estou falando de uma ver e é verdade então o texto diz claramente e veja como isso é poderoso o apóstolo Paulo na instrumentalidade do Espírito Santo ele diz algo que está em conformidade depois você checa em casa em conformidade com Ezequiel 41 35 em Ezequiel 41 35 está escrito que toda primícia e o melhor da tua renda da tua fazenda entregue ao sacerdote e então farás repousar uma bênção sobre a sua casa e Paulo na instrumentalidade do Espírito Santo ele é usado pelo Senhor para dizer a nós como igreja olha estes homens este homem chamado Jorge Linhares tem se dedicado tem pago um preço tem porque aqui tudo é lindo hoje a noite da festa mas pense e os momentos de dor e os momentos de tristeza e os momentos de solidão e os momentos que certamente a saúde não esteve no seu melhor mas você saiu de casa seja domingo de manhã seja domingo à noite seja segunda seja terça seja quarta seja quinta seja sexta seja no congresso de mulheres eu vou para a casa de Deus e alguém talvez disse você vai fazer o que lá no meio dessa guerra eu vou porque eu tenho certeza que eu vou encontrar o meu pastor lá e ele tem uma palavra de Deus que vai abençoar a minha vida dá um glória a Deus foi assim ou não quero ouvir sim foi assim ou não tem sido assim ou não sim e talvez você diga ah eu vou comprar eu já comprei um presente eu fui numa sapataria eu fui numa loja de termos e comprei um presente mas a proposta nesse momento porque Paulo está dizendo e aqui há quatro coisas muito breves quando ele diz aquele que está sendo instruído na palavra deve repartir com aquele que o instrui todas as coisas boas que tem recebido alguém aqui além de mim além desses pastores que já falaram além do meu querido pastor Silas Malafé que já já vai estar ministrando a palavra alguém aqui tem recebido da vida do ministério da família da unção e do chamado do pastor José Linhares coisas boas então Paulo está dizendo se você está recebendo coisas boas se você está sendo instruído sua família estava um caos mas a instrução que veio deste homem trouxe restauração alcançou seu filho seu negócio estava por um fio talvez você diga eu nunca conversei com o pastor Jorge Linhares e eu vou dizer para você ok porém todas as vezes que ele chegou neste altar e estendeu uma das mãos e profetizou essa benção alcançou a sua vida e quando Paulo diz isso Paulo está falando rapidamente de quatro coisas número um ele está falando de honra porque eu e você podemos fazer para alguém exemplo eu tenho certeza que você já deu um presente para alguém sim ou não sim sim e nem era alguém tão importante na sua vida assim e eu nem tenho tempo mas vão combinar não fale nada para ninguém te descobrir mas alguns de nós presenteamos pessoas e nos arrependemos depois e pensamos caraca ainda gastei dinheiro nisso claro ninguém pensou isso só eu oh meu Deus então a primeira coisa porque repartir o que eu quero honrar não está explícito mas implícito no texto primeiro honra 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 segundo reconhecimento que o ensino que advém dos lábios deste homem tem mudado a história da minha vida três honra reconhecer o ensino terceiro e algo poderoso incrível e talvez a gente porque não se fala muito disso na igreja talvez você tenha esquecido porque chegar aqui falar do pastor Jó falar da bênção que ele é falar das suas mãos estendidas falar da sua oração é simples mas quando eu reparto eu também estou dizendo eu reconheço que este homem tem pago um preço em favor da minha vida e quarto e último o que o apóstolo Paulo está dizendo quarto e último aí eu vou voltar ao texto vou ler um versículo e encerro aí ele diz no verso 7 não se enganem ninguém zomba de Deus ponto o que uma pessoa plantar é isso mesmo que ele colherá vai colher olha para o seu irmão e fala para ele quando você reparte com honra parece que aquilo que você deu saiu da sua vida e você vai ficar sem fala para ele mas isso é mentira do diabo diga é mentira do diabo porque o texto a seguir diz você semeia e colhe e isso quer dizer então o que pastor Marcos Gregório a honra que eu vou semear na vida dele eu não vou ficar sem ela não sai da minha vida eu não vou perder nada porque porque ao honrá-lo ela volta para mim multiplicada aleluia e isso amados é um privilégio um poderoso privilégio e eu então quero perguntar para você quantos nessa noite através dessa oferta através dessa semeadura e eu não estou falando de uma oferta qualquer mas estou falando e friso uma oferta de honra uma oferta de quantos querem honrar a vida do pastor Jorge Linhares semeando junto comigo uma oferta de honra em um nome do Senhor Jesus aí você dá um aplauso pastor Gregório porque o aplauso porque tudo que você celebra volta para a sua vida vamos distribuir então os envelopes onde estão os diáconos aleluia glória a Deus pastor Gregório nos bancos já tem os envelopes você pode apanhar o seu envelope aí e preparar a sua oferta especial de honra sim nós também queremos orientar você que você pode colocar esta oferta especial no cartão de crédito também pode colocar no Pix que será identificado essa oferta especial de hoje que será para o pastor da igreja quantos se sentem felizes e honrados em poder semear esta semente especial na vida do pastor Jorge quantos se sentem glória a Deus então faça isso com alegria mais uma vez lembrando que os envelopes estão aí se você não recebeu o envelope se não tem aí levanta a mão que alguém chega até você prepare aí a sua oferta também o cartão se você quer contribuir com o cartão de crédito ou débito também está aí já quero aproveitar também se você trouxe o seu dízimo o seu dízimo aproveite também pode semear o seu dízimo só que o seu dízimo certamente é para a igreja da igreja amém aleluia pastor você vai orar tu és sobre o mundo sobre a terra sobre os céus tu és Senhor absoluto tudo tudo que existe acontece tu sabes muito bem tu és cimento cimento tu és tu és soberano sobre a terra sobre os céus tu és Senhor absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor do grande Eleva-me e amava-me a ti Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me e amava-me a ti Tu és tremendo 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 Aleluia A glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me e amava-me a ti Tu és tremendo Aleluia Aleluia Fica de pé e diga E apesar dessa glória que tens Tu és tremendo 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 E apesar dessa glória que tens Tu és tremendo Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E este amor que eu vejo Lembra-me, amada-me a Ti Tu és tremendo Oh glória, aleluia Salmo 29,9 diz assim No seu templo cada um diz glória No seu templo cada um diz glória Eu estou achando pouco glória aqui hoje Você sabia que em Atos 12 está escrito Que Herodes morreu porque não deu glória a Deus? Fala para quem está ao teu lado Se você não quiser morrer, começa a dar glória aí Porque o bicho já está para te pegar Melhorou, melhorou Pega na mão e vai apertando a mão Só solta se der glória, vai Pega na mão e aperta Agora Aê Deixa eu pegar a sua aqui, deixa eu ver Glória E o diabo que morro da língua Aleluia Ele é hoje, sem dúvida alguma, a maior voz Da igreja evangélica brasileira Em defesa dos princípios Dos valores Um homem que Tem arriscado a vida Um homem que tem nas suas costas Processos e processos Odiado no inferno Mas amado no céu E amado por nós Um amigo que caminha junto com o pastor Jorge Há tantos anos E ele não poderia faltar aqui nessa homenagem de hoje É uma alegria a gente receber para ministrar a palavra Pastor Silas Marafaia Vem cá Silas, vamos recebê-lo com uma salva de palma Louvando a Deus pela vida do pastor Silas Glória a Deus Aleluia Adeus a glória Esse aqui que me deram o neguinho Ela? É esse? Pode se assentar Primeiro lugar A minha alegria está nessa igreja linda e abençoada Segundo lugar De estar aqui Celebrando o aniversário de um amigo mais chegado que um irmão Amigos mais chegados do que um irmão O pastor Jorge É um amigo mais chegado que um irmão Muitas experiências Porque pastor Jorge tem uma experiência pastoral muito maior do que a minha Ele é pastor de ovelha há muitos anos Muitos anos Dirigindo aqui a igreja Há 42 anos e 47 anos como pastor Eu sou pastor há 40 anos Mas sou pastor de igreja De 2010 para cá Então eu sou aprendiz do aprendiz de pastor Dado a experiência do pastor Jorge O conhecimento O jeito E como eu preguei muitos anos aqui como evangelista Eu comecei aqui o culto da vitória Que o pastor Jorge me chamou para fazer aqui Fazia no pastor Jabes Em São Paulo Terça-feira aqui no Getsemane E quinta-feira na nossa igreja Que eu não era pastor Então eu Que era um evangelista E muda muito você ser evangelista Para ser pastor Porque evangelista vem Abre a Bíblia E pregue Beijinho para todos E o pastor segura Para tratar Para abençoar Mas olha que coisa interessante Eu pude Nesses anos e anos como evangelista Pregando aqui terça-feira Observar O pastor Jorge Tratar com ovelhas Incorporei no meu ministério Quando eu passei a ser pastor Uma coisa que eu vi ele fazer aqui Ele sai no meio do povo Aperta a mão das pessoas E eu Incorporei isso Eu muitas vezes na minha igreja Eu chego Entro na igreja um pouco antes E aperto a mão de um Aperto a mão de outro Ou quando acaba o culto Fico meia hora no púlpito E aperto a mão de um Aperto a mão de outro Eu incorporei isso Aprendendo com o pastor Jorge Aprendendo a lidar com pessoas Eu acho que Existem coisas na vida Que são legados Que as pessoas deixam E que ninguém pode tirar Que ninguém pode negar Eu tenho certeza absoluta Que pastor Jorge Tem deixado um legado Para a geração de pastores Não vou nem falar de ovelhas Porque isso aí Não tem nem graça Mas A geração de pastores Lá na frente Lá não sei quantos anos depois Vão lembrar Que passou aqui um homem Um pastor Não perfeito Não Nós não estamos aqui Para dizer que pastor É perfeito Não é perfeito Mas é um homem revestido De uma autoridade Dada por Deus Com suas limitações E defeitos Onde Quando você bota na balança Tem mais virtudes Do que defeitos Aí sim Mas não é símbolo De perfeição Mas símbolo De um homem de Deus Que cuida de ovelhas Que ama a igreja E isso é uma marca Eu agradeço a Deus Pela oportunidade E privilégio De conhecer seu pastor De caminhar com ele Por esses longos anos E aprender Muita coisa E ele me dizer Da sua experiência Ministerial Certo Assim coisas muito preciosas E Fica aqui registrado amigão A minha gratidão Pela sua vida Pelos seus conselhos E pelo seu ministério Uma das coisas Mais difíceis Para mim Eu acho que Cada um tem Sua dificuldade Tem gente que Talvez o irmão Possa achar Se você perguntar A Jabes Aos pastores Para vocês Deve ser fácil pregar Não Por que não é fácil pregar? Eu te explico Não é fácil pregar Porque existe uma questão Daquilo que Deus Quer comunicar às pessoas E aí você Está sintonizado Com o que Deus Quer que você fale Isso não é uma coisa fácil Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Que não é fácil É que tem pregador E tem pastor Que ele prega Em qualquer reunião E tipo de reunião Ele sabe pregar Até aniversário de bebê Tem cara que tem mensagem Sério E tem gente que tem graça Aniversário de pastor Ele sabe pregar Aniversário de 15 anos Ele sabe pregar Aniversário de casamento Ele sabe pregar Aniversário de bodas de ouro Ele sabe pregar Aniversário Sei lá Culto de mulher Culto de homem Culto de jovem Tem caras polivalentes Eles sabem Uma mensagem Para aquela Para aquele dia E eu Não sou desses Eu não tenho essa habilidade De saber pregar Uma temática Enquadrada Dentro De um culto Que nós estamos Então Eu vou fazer aquilo Que eu Sou um eterno aprendiz Eu vou pregar Um texto da bíblia Amém? Porque Você pregar Eu estava falando ali Para o pastor Para o Paulo Falei Rapaz Esse negócio de pregar Aniversário Brinquei até Com os Jabes Antes de subir aqui Eu estou dando oferta Para alguém pregar No meu lugar hoje Aí o Jabes Fala quanto Que eu vou lá Sempre Sempre inventando história Então Eu vou Eu vou pregar Uma mensagem E eu sei Que o que eu vou pregar aqui Aí eu posso dizer Tem acontecido Na vida do pastor Jorge O que eu vou pregar aqui Eu sei que tem acontecido Na vida dele Eu tenho Certeza Que tem acontecido Na vida dele Abre a sua bíblia Em Efésios Capítulo 3 Efésios Capítulo 3 Versículo 20 e 21 É um texto Muito conhecido A epístola De Paulo aos Efésios Capítulo 3 Versículo 20 e 21 Ora Aquele que é poderoso Para fazer tudo Muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Que em nós opera A esse glória Na igreja Por Jesus Cristo Em todas as gerações Para todos Sempre Amém O Deus O Deus que faz Além Do que pedimos Ou pensamos Eu tenho certeza Que a história Do pastor Jorge Se eu desse o microfone Agora aqui Para ele Ele ia dizer Um monte de coisa Que ele nunca pensou Na vida dele E que Deus fez Que ele nunca pediu Ou nunca imaginou Eu tenho certeza E eu queria trazer Uma palavra Sobre isso aqui O Deus que faz Além do que pedimos Ou pensamos Eu aprendi No meu pequeno Conhecimento teológico Na minha pequena Experiência De pregador Que você precisa Explicar Às pessoas Aquilo que você Está pregando Aqui nesse texto Está fazendo Uma afirmação Então eu tenho que explicar Por que Deus faz Além do que eu peço É uma afirmação bíblica Aquele que é poderoso Para fazer Além Do que pedimos Está fazendo Uma afirmação Então eu tenho que dizer Para você Biblicamente Provar para você Por que Deus faz Além Do que pedimos Depois tem uma segunda afirmação Que é mais profunda ainda Ele faz Além do que pensamos Então eu tenho que te explicar Como é que esse negócio Um Deus que faz Além do que pensamos Que é muito mais profundo E mais extenso Do que pedimos Porque pensar Você tem uma faculdade Na sua mente Chamada Imaginação A capacidade de criar Imagens Então eu posso Estar aqui Aqui E aqui na minha mente Eu estar Dez anos na minha frente Eu posso ter Entrado no curso De medicina Hoje E aqui na minha mente Me ver Fazendo uma cirurgia Dez anos na frente Então A questão De pensar É maior E mais profunda Do que de pedir E a Bíblia Faz uma afirmação Categórica Aquele que é poderoso Para fazer Além do que Pedimos Ou pensamos Então eu vou responder Isso aqui para você E também A Bíblia está dizendo Que ele é poderoso Por que ele pode fazer Além do que pedimos Ou pensamos Eu vou responder A essas Afirmações da Bíblia Então vamos lá Número 1 Por que Deus faz Além do que pedimos Primeiro Primeiro Deus faz Além do que nós Pedimos Por que? Porque não sabemos Pedir o que convém Romanos 8.26 Diz que Por não sabermos Pedir o que convém O Espírito Intercede por nós Com gemidos Inespremíveis Você está precisando De uma vitória Espiritual E está pedindo Uma bênção Material Você pede Coisa que não é Da prioridade Real da tua vida Então Deus faz Além do que pedimos Porque muitas vezes Eu não estou pedindo Realmente o que eu preciso Por que Deus faz Além do que eu peço Porque muitas vezes Pedimos Fora da sua vontade 1 João 5.14 Diz Esta é a confiança Que temos nele Se pedirmos Alguma coisa Dentro da sua vontade Ele nos ouve Então nós estamos Pedindo uma coisa Que não está Dentro da vontade dele Então ele faz Além Do que você pede Para que a vontade Dele se estabeleça Na sua vida Terceiro Por que Deus faz Além do que pedimos? Porque pedimos mal Pedimos muito mal É o que diz A palavra do Senhor Eu não estou Forçando nada A palavra do Senhor Tiago 4.3 Pedis E não recebeis Porque pedis mal Para os vossos deleites Então A gente pede mal E como Deus sabe Que eu estou pedindo mal Ele faz além Do que pedimos Ou pensamos Porque Deus faz Além do que eu peço Por causa De uma questão De fé A Bíblia diz Em Mateus 21.22 Tudo que pedis Descrendo Na oração Recebereis Marcos 9.23 Se tu crer Tudo é possível Que crer E aí Muitas vezes Eu não tenho A fé suficiente Para pedir algo E Deus sabe Que eu preciso E ele faz Além do que eu peço Por que Deus faz Além do que nós pedimos Por causa Da nossa mediocridade Mediocridade em que Pastor Eu te digo Primeiro Em relação ao próprio Deus Mateus 22.29 Diz Errais Por não conheceres As escrituras Nem o poder de Deus Somos medíocres Na dimensão De quem é Deus E Deus sabe Então Ele faz Além Do que pedimos Por que Deus faz Além do que nós pedimos Porque é da nossa mediocridade Porque muitas vezes Nós não temos noção Nem de quem nós somos A Bíblia diz Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 27 28 Que nós somos A coroa Da criação De Deus Façamos o homem A nossa imagem E semelhança Só para Deus E você pensa Que você é uma coisa Qualquer 1 Pedro 2 9 10 Diz Vós sois A geração Eleita O sacerdócio Real A nação Santa O povo Adquirido Para anunciar As virtudes Daquele que vos Chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Vós que em outro Tempo não Eres povo Agora sois Povo de Deus Que não tinhas Alcançado Misericórdia Agora alcançaste Misericórdia Você é povo De Deus Nação Santa Geração Eleita E você Não tem a dimensão De quem você É E Deus Por causa disso Ele faz Além do que pedimos Galatas 4 7 Diz Vocês já não São servos Vocês não São servos E se vocês Não são servos Vocês são Herdeiros De Deus Por Cristo Olha o que É que você é Olha quem Você é 2 Coríntios 5 20 21 Diz Que somos Embaixadores Da parte De Cristo Olha o que Você é Romanos 8 37 Diz Que você É mais Do que Vencedor E muitas Vezes Você está Se achando Uma coisinha Qualquer Um medíocre Um João Ninguém E Deus Sabe disso E é por isso Só que Ele faz Além do que Pedimos Mas tem mais uma coisa Da nossa mediocridade Sabe o que é Gente Vou até beber Um pouco D'água Sabe o que é É que muitas Vezes Nós queremos A teologia Da desgraça E não a teologia Da prosperidade Deixa eu dizer uma coisa Existe o besterol Da prosperidade Existe a Teologia Da prosperidade Mas a gente Prefere A teologia Da mediocridade Ou a teologia Da desgraça Aí rapaz Eu acho interessante Porque tem um texto Lá em provérbios 30 Versículo 8 e 9 Que o pessoal Pensa que é doutrina Não me dê Nem a riqueza Nem a pobreza Me dá A minha porção Acostumada Me dá O meu angu E feijão Tropeiro De sempre Hã? Meu irmão Problema é seu Eu quero é mais E eu acho engraçado Que o cara Tá doido Por dindinho Não senhor Me dá A minha porção Acostumada Que eu tô aqui Atrás de porção Acostumada Rapaz Isso é problema Do cara Que disse isso Isso aqui Na doutrina da Bíblia Não Eu não quero Nem a riqueza Nem a pobreza Me dê A minha porção Acostumada Que porção Acostumada A coisa nenhuma Eu quero é mais Porque o meu Deus É rico Deus pode fazer Deus pode abrir porta Deus pode te abençoar Então Eu pergunto a vocês Por que tem na Bíblia O Salmo 112 Bem-aventurado Varão que tem Meu Senhor E que em seus mandamentos Tem grande prazer A sua geração Será poderosa Na terra A descendência Do justo Vai ser abençoada Riqueza E fazenda Haverá na sua casa E a sua justiça Permanece para sempre Meu filho Prosperidade na Bíblia Sabe qual é a base? Obediência As leis de Deus Você quer ser próspero? Obedeça As leis de Deus Foi o que Deus disse Para Josué Não foi João Nem Manel Não Deus disse Para Josué Quando deu as instruções Que ele ia comandar O povo Josué Capítulo 1 Versículo 8 Não há parte da tua boca O varão O varão que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho Dos pecadores Não se assenta na roda Dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor Na sua lei Medita de dia e de noite Olha o resultado Pois será como Árvore plantada Junto a ribeiros Que dá o seu fruto Na estação própria Cujas folhas não caem E tudo quanto fizer Prosperará Eu declaro Para essa igreja E para você Deus tem mais Deus é o dono Do ouro e da prata Meu irmão Isaías 45 O 5 Diz que ele possui Os tesouros Da escuridade E as riquezas escondidas Aí eu vou citar aqui Meu amigo Cláudio Duarte Cláudio Duarte Aqui diz Abraão Era rico Obedeceu a Deus Ficou mais rico Davi Era um Zé Ruela Filho de família pobre Se tornou um rei bilionário Quando chega a minha vez Eu não posso Ah, vai ver se eu estou na esquina Estou com ele E outra coisa Que é engraçado Rapaz Isso já ouvi De doutor Mike Murdoch Rapaz Salomão Pede sabedoria E Deus dá riqueza Se riqueza Fizesse alguém Se desviar E ir para o inferno O diabo dava riqueza Para todo mundo Não é riqueza É amor A riqueza Isso é conversa fiada Gente Quem deu riqueza Para Salomão Foi Deus Quem deu para Abraão Foi Deus Quem deu para Davi Foi Deus Então Deus faz Além do que eu Peço Porque ele sabe Que muitas vezes Eu sou medíocre Agora o texto Vai dizer uma outra coisa Aquele que é poderoso Para fazer Além do que pedimos Ou pensamos E pensar É um negócio Como eu te falei Incrível Porque você pode ser Transportado Na capacidade De imaginação A capacidade De criar imagens Você pode ser Transportado Para qualquer tempo Futuro da sua vida Você está morando Numa casinha Chumbreca Alugada E aqui na mente Você já passou Num condomínio Viu um terreno vazio E já viu a sua casa Coisa que vai acontecer Daqui a 10, 15 anos Agora como é esse negócio Deus faz além do que eu penso Agora preste atenção Que eu vou te falar Por que Deus faz além Do que eu penso A maneira que nós pensamos Está relacionada com isso Preste atenção As impressões Do mundo externo Que nós tiramos Através dos sentidos Do corpo Introjetamos Na nossa mente Vontade E sentimentos Os sentidos do corpo Visão Audição Tá Fato Olfato Paladar A nossa alma Tira impressões Do mundo externo Através dos sentidos Do corpo Isso É um elemento Que vai determinar A maneira que você pensa Como você vê O que você escuta O que você percebe Um outro dado O seu caráter Caráter É um conjunto De atributos De atributos morais Intelectuais E espirituais Que nos definem Como pessoa E determinam Nossas escolhas E atitudes O seu caráter O seu caráter É mais um elemento Que vai determinar A maneira que você Pensa Um outro elemento Que determina A maneira que você Pensa Sua personalidade O que faz você Ser diferente De qualquer pessoa É a soma Do caráter Personalidade É a soma Soma-se Caráter Soma-se Temperamento E inteligência São essas três coisas Que formam A sua personalidade Que o torna Diferente das pessoas Então A sua personalidade Também é um fator Que vai determinar A maneira que você Pensa Terceiro O conhecimento Que você adquire Vai determinar A maneira que você Pensa Quarto As informações Que você recebe Vai determinar A maneira que você Pensa Quinto A influência De outras pessoas Sobre você Não é? O Datafolha E o IPEC Disse que um cara Ia ganhar no primeiro turno Não é? E muita gente Foi influenciada E que gosta De votar Em quem vai ganhar E votou Onde não devia Mas isso é outro assunto Eu só estou Aproveitando aqui Mas para dizer para você Outra Como é que você Pensa Combinação De fatos Ou de informações Ou de conhecimento Isso tudo aqui Vai determinar Como você pensa Agora preste atenção O seu pensamento O seu pensamento Pode estar errado Por quê? Porque você tem Dados errados Informações erradas Informações incompletas Então você pode estar pensando Uma coisa De maneira errada O seu pensamento É limitado Porque você Não tem o domínio De todo conhecimento E por você Não ter o domínio De todo conhecimento Você pode não ter Todo conhecimento Necessário Para pensar Correto Por causa disso Deus faz Além Do que pensamos Agora tem uma outra Pergunta Para responder Parece que Não tem importância Mas é importante Pode ter algum amigo Aqui Que precisa ser Essa informação Receber Pessoas que estão Pela internet Por que Deus faz Além do que Pedimos ou pensamos É o óbvio Porque ele é Deus Indica Soberania Absoluta Sobre todas as coisas O Salmo 115 Versículo 3 Diz que o Senhor Está nos céus E faz tudo O que lhe apraz O Salmo 103 Versículo 19 Diz que o Senhor Tem estabelecido O seu trono nos céus E o seu reino Domina sobre tudo O Salmo 83 Versículo 18 Diz Que só ele Possui o nome Jeová E que é altíssimo Sobre a terra Isso é Aquele que opera Que vai continuar Operando Aquele que fez Que faz E vai continuar Fazendo E que ninguém Pode impedir Porque Deus faz Além do que pedimos Ou pensamos Porque ele possui Atributos exclusivos Da divindade Presta atenção Isso aqui Existem os atributos Comunicáveis Da divindade E os atributos Exclusivos Bondade Amor Longanimidade Benignidade Compaixão São atributos De Deus Que ele comunicou Ao homem Agora existem Os atributos Incomunicáveis Da divindade Onipotência Onisciência E onipresença Só Deus tem Esses chamados Os atributos Incomunicáveis Da divindade Então Deus Ele tem Todo o poder Se ele tem Todo o poder Ele tem o poder De controlar Causa e efeito Por isso que Jesus Andou sobre as águas Por isso que Jesus Foi assunto aos céus Contrariando A lei da gravidade Porque ele tem Todo o potencial Então ele tem Controle de causa E de efeito Isaías 45, 12 Diz Eu fiz a terra E criei nela o homem Eu o Senhor Fiz todas essas coisas E as minhas mãos Olha que coisa linda Estenderam os céus Isso é Deus que tem Todo o poder Criou Todas as coisas Do universo Estabeleceu Todas as leis E tem controle Sobre todas elas É por isso que ele pode Fazer além do que Pedimos ou pensamos Ele faz Além do que pedimos Ou pensamos Porque ele também Tem um atributo Chamado de Onisciência O Deus Que conhece Tudo Porque Deus Tem um olhar Tridimensional Quando ele olha Para o homem Deus olha Mente, vontade E sentimentos Por isso que Ninguém engana Deus Então Deus Sabe Exatamente O que você Precisa O que você Passa Ele tem O domínio De conhecer Tudo Por isso que Hebreus 4, 13 Diz que não há nada Encoberto diante dele Todas as coisas Estão nuas E patentes Aos olhos Daquele Com quem temos Da conta E Daniel 2, 22 Diz Ele conhece O profundo E o escondido Ele conhece O que está em trevas E com ele Mora a luz E ele também Tem o atributo Da onipresença Ele está em todo lugar Então ele sabe Tudo o que está acontecendo Provérbios 15, 13 Diz que os olhos Do Senhor Estão em todo lugar Contemplando Maus e bons Agora queridão Olha que coisa Interessante O Deus que faz Além do que pedimos Ou pensamos Ana 1 Samuel Capítulo 1 Versículo 11 Estério Pede um filho Quantos filhos Ela pediu? Repete 1 1 1 1 Quantos filhos Deus deu a Ana? Capítulo 2 Versículo 21 Além de 1 Recebeu mais 5 É Ela não pediu Pediu 1 só? Deixa eu rodar O que eu dou Além do que você pede Do que você pensa Já falei aqui Já falei aqui A cerca De Salomão Ele pede sabedoria E Deus dá duas coisas Que ele não pede A gente fala de umas Eu deu duas Riqueza e glória A pessoa pode ter riqueza E pode não ter glória A pessoa pode ter glória E não ter riqueza Deus deu riqueza e glória Vai lá no texto Para você ver Ele não pediu Agora queridão Olha que sensacional É para você receber De força Qual é a maneira Que Deus faz Isso aqui É sensacional Isso é profético Para você Para a igreja Para a vida Do pastor Jorge Aquele que é poderoso Para fazer Tudo Primeira dimensão Que Deus faz Completa Completo Deus não deixa nada Pela metade Deus não dá Algo para faltar Deus quando faz Faz De maneira Completa Se Deus Disse que vai Fazer Alguma coisa Na tua vida Não tem capeta Não tem homem Não tem governo Não tem ninguém Deus vai Fazer De maneira Completa Segunda dimensão Que Deus faz A régua vai subir Aquele que é poderoso Para fazer Tudo Completo Mas Abundantemente Com sobra Deus nunca faz Nada Conta gotas Deus nunca Faz nada Na medida Exata Nós no máximo Muitas vezes Fazemos na medida Exata Deus sempre Faz com sobra Deus não é Misquinho Deus não é Miserável Quer se abençoar Vai sobrar Vai sobrar Como é que foi a história De alimentar a multidão Com pães e peixe Come pão e come peixe Come pão e come peixe Tem mais um sanduba Vambora Come Tem mais Come Tem mais Rapaz Come Come meu chapa E vambora Come pão e come peixe Come pão e come peixe Quando estava todo mundo Saciado Sobraram 12 cestos Que negócio é esse rapaz Que Deus faz na conta gota Deus faz completo Deus faz com sobra E a régua vai subir mais uma Aquele que é poderoso para fazer tudo Mais abundantemente Além Além É uma dimensão Que supera a imaginação E a capacidade humana Então O apóstolo Pela inspiração do Espírito Santo Está dizendo Olha Escreve aí Paulo Eu faço tudo Muito bom Não Tem mais uma dimensão Eu faço com sobra Fantástico Não acabou não Eu faço numa dimensão Que nem você vai conseguir escrever Olha a Bíblia, meu irmão Paulo não define Aquele que é poderoso Para fazer tudo Mais abundantemente Além A minha inteligência não alcança A minha capacidade não alcança O meu pensamento não alcança As minhas palavras não alcançam Deus faz Além Da capacidade Da dimensão Do mundo humano Deus tem coisas além Então Deus faz tudo Mais que tudo E infinitamente Mais que tudo Quem recebe Já estou caminhando Para o final Aí escute Eu dei aqui A explicação Por que Deus faz Além do que pedimos Ou pensamos Mas eu posso te dar Alguns motivos Por que Deus faz Além do que pedimos Ou pensamos Deus faz Além do que pedimos Ou pensamos Primeiro Em resposta A nossa Obediência Me diz aqui Na bíblia Onde é que tem O texto Que Abraão pediu A Deus A Deus A Deus Má riqueza Hebreus 11 8 Diz que Abraão Saiu Sem saber Para onde ia Obedeceu Não pediu nada Capítulo 13 Está no 12 Capítulo 13 Versículo 2 E Abraão Ia crescendo Em ouro Prato e gado Obediência Obediência Submissão Deus faz Além do que pedimos Ou pensamos Em resposta A uma vida Santa Daniel capítulo 1 Versículo 8 Daniel Assentou no seu coração Não se contaminar Vida santa Num lugar De iguarias E de comidas Incríveis Que era o império Da Babilônia O cara foi comer Chuchu Batata Cenoura E beber água Agora em resposta A santidade De Daniel É só você ler O versículo seguinte Que é o 9 E Deus Deu a Daniel Deus quis dar Graça Diante do chefe Dos eunucos E no versículo 17 Deus Deu A Daniel Revelação E conhecimento Em visões De sonho Resposta A santidade Porque Deus faz Além do que pedimos Ou pensamos Resposta A nossa Fidelidade E prudência Mateus 24 45 Diz Quem é pois O servo fiel E prudente Que o Senhor O colocou Sobre sua casa Para dar sustento Em tempo oportuno Bem-aventurado Aquele servo Quando o Senhor Voltar O encontrar assim O colocará Sobre Todos os seus bens Não prometeu A ele Colocar sobre Todos os bens A fidelidade E fiel É aquele Que cumpre Aquilo A que se obriga E prudente É aquele Que evita Dano ou erro Então Então o cara O cara fiel Ele cumpre Aquilo que se obriga Me colocou Para eu tomar Conta disso Aqui Eu vou fazer isso E vou evitar Dano e erro Resposta A nossa Fidelidade E prudência Deus faz Além do que pedimos Ou pensamos E mais um Motivozinho aqui Porque Deus faz Além Os motivos Que eu estou te dando E tem outros tantos Uma resposta Às nossas atitudes Segundo Crônicas 26, 5 Diz que O Zias Buscou ao Senhor E Deus O fez prosperar Quando ele Buscou a Deus Deus Resposta A sua atitude De buscar a Deus Vou fazer esse cara Prosperar E por que Deus Não pode fazer Na tua vida Você está aí chorando Tem apresentado Tem jejuado Tem orado Senhor Abre essa porta É meu Deus Deus está nascendo Vou fazer mais Teu pedido Ainda não alcançou O que eu vou fazer Por você Deus está dizendo E aí aproveita Aqui meu amigo Pastor Jorge Quero profetizar Sobre a vida dele Eu digo pra você Que tem coisa Que você tem orado Pedido a Deus E tem pensado Mas Deus vai fazer Muito além Do que você Tem pedido Ou pensado Você pode ter certeza Eu não sei O que você pede Ou pensa Sobre sua família Eu não sei O que você pede Ou pensa Sobre igreja Ou sobre sua vida pessoal Mas eu sou profeta De Deus Aqui nessa noite Talvez eu estou Pregando essa mensagem Só por causa disso Por causa da tua vida Que Deus vai fazer Muitas coisas Além do que Esses anos todos Você tem orado Tem pedido Ou tem imaginado Agora meu irmão Eu vou terminar Minha palavra Porque é tão bom Aleluia Deus faz além Do que pedimos Ou pensado Até marcha É isso aí Até marcha Com o varão Só tem uma notícia Pra dar pra você Pra encerrar Minha palavra E aqui eu termino As condições E o porquê Deus faz além Do que pedimos Ou pensamos Porque tem gente Que pensa que As promessas da Bíblia Estão soltas Todas as promessas Da Bíblia Estou dizendo quantas Estão condicionadas A maior delas Porque Deus amou Muito de tal maneira Que deu seu filho No gênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem a vida eterna A maior promessa É a salvação Condição Crê Aí o crente Vem e diz Irmão Recebe aí Aleluia Tem um anjo Do Senhor Ao teu redor É mesmo O anjo Do Senhor Acampa-se Ao redor Daqueles que O temem Condição Se submeter A Deus Reconhecer Sua soberania Senão não tem anjo Nenhum em tua volta Então qual é a condição Aquele que é poderoso Para fazer tudo Mais abundantemente Além do que pedimos Ou pensamos Agora vem a condição Segura aí Filhinho Não geme não Está na Bíblia Segundo o poder Que em nós opera Resumindo a história Qual é o poder Que em nós opera O poder do Espírito Santo Através de Cristo Significa que Sem Jesus Não vai receber Além do que você Pede ou pensa Não tem Não isola texto Segundo o poder Que em nós opera O Espírito Santo Só pode operar Na nossa vida O dia que a gente Aceita Cristo Ele é o consolador É o enviado Então Sem Jesus Não dá Por isso que Jesus Fala em João 15, 5 Eu sou a videira Verdadeira Vós em mim E eu neles Você dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Então a condição É estar em Cristo Agora Para quê? Qual é o resultado? Deus não faz nada Aleatório Nada à toa Qual é o resultado? Para Deus fazer Na minha e na sua vida Além do que Pedimos ou pensamos A condição Segundo o poder Que em nós opera Tem que ser através De Cristo Para quê? A Ele Glória Na igreja Por Jesus Cristo Em todas as gerações Para Ele Ser Glorificado Não é para tu Ficar metido A besta Não é para você Achar que você Esse cara Sou eu Não é para você Achar que é a última Coca-Cola Do deserto Não é para você Se achar O Superman Gospel Não é para você Achar Que você É um diferenciador A Bíblia É tão séria Nesse negócio Que 1 Coríntios 10 31 diz Quer comais Quer bebais Quer faças Outra Qualquer coisa Fazer tudo Para a glória De Deus Deus não Vai fazer Além do que Você pede Ou pensa Se Ele Não for Glorificado Aprenda isso Igreja Aprenda isso Meu irmão Eu não sei O que você Você pede A Deus Ou o que você Pensa Se o final Do objetivo Não for Para Deus Ser glorificado O que você Está pedindo Ou pensando É Ambição Egoísta E que opera Que é Jesus Que é Jesus A igreja A igreja de pé Rapaz Que coisa espetacular Se tem uma Se tem uma coisa Se tem uma coisa Que pastor Ama É ver gente Voltar para Cristo Ou entregar a vida A Cristo Se é pastor Pastor vibra Agora imagina No aniversário Do pastor Você entrou aqui Talvez não estava Nem sabendo Que o culto É de aniversário Do pastor Mas Deus Que conhece você Deu coração E que faz além Do que você Está pensando Ou pedindo Te trouxe aqui E no dia Do aniversário Do pastor Dessa igreja Hoje Você pode voltar Para Cristo Você que está Afastado do evangelho Porque tem Respostas Que Deus quer dar Para você Se você consertar A sua vida Não estou falando Crente Que acha Que está fraco Não Você conhece A linguagem Estou falando Com gente Que está afastada Do evangelho Ou quem sabe Uma pessoa amiga Honesta Sincera Tem fome Da verdade A verdade Não é o pastor Não é o papa Não é o padre A verdade é Jesus A verdade Que liberta Transforma Muda E Deus Conhecendo Profundamente Você O Espírito Santo Proporcionou Você chegar aqui Hoje Para que você Possa ter um encontro Pessoal Intransferível Diferenciado Com ele Porque ele tem Coisas incríveis Para a sua vida Eu quero convidar Se é que tem Eu vou passar a palavra Ao pastor Jabes Se tem alguém aqui Afastado Do evangelho Não é alguém Que está precisando De oração não Fica no seu lugar Se tem alguém Afastado E quer voltar A casa do pai Ou se tem alguém Aqui com fome E sede de Deus Que quer entregar Sua vida a ele Desça da galeria Peça a licença Onde você está Eu vou te dar Dois minutos Para chegar aqui na frente Para orar por você Não precisa ter medo Nem vergonha Porque um dia Eu fiz isso Que estou chamando você Para fazer Um dia eu vim à frente também E essa massa de gente Também veio Então eu não estou fazendo Um convite Diferente E esse convite Não tem nada a ver Comigo Esse convite Tem a ver Com a confissão Diante de Deus Pode chegar aqui Deus te abençoe Queridão Está faltando você Eu quero orar por você Venha Não precisa ter medo Nem vergonha não Volte Deus tem uma resposta Para a sua vida Mas você tem que voltar Para ele Você tem que se consertar Você tem que se entregar Está faltando você Vou dizer uma palavra Para encerrar aqui Nunca diga Que Deus não te deu Uma oportunidade Porque te deu aqui hoje Se ele vai te dar outra Eu não sou Deus E não posso garantir Porque eu não tenho domínio Da minha vida Eu vou ter domínio Da vida dos outros Mas eu garanto Que aqui nesse lugar Agora Deus está te dando Uma oportunidade Se eu sou você Eu não jogava fora não Abraçava ela Está faltando você? Mas pastor Como é que sabe Que sou eu? Eu não sei de nada Quem sabe é Deus E você? E essa voz Que está aí no teu coração Que é o Espírito Santo Dizendo para você É hoje É agora Num culto diferenciado Você está precisando Voltar para Cristo Aqui tem gente Ainda tem gente Só que ninguém vai te pegar E te arrancar do banco Decisão é pessoal Nós só podemos orar E é o que eu faço Com a igreja E vamos fazer aqui agora Eu vou orar Porque há um poder Na intercessão da igreja Há um poder Estende a mão Sobre essas pessoas Aleluia Não há festa maior A Bíblia diz Que só tem festa no céu Quando um pecador Se arrepende Vamos lá Estende a mão Sobre essas pessoas Nós vamos orar Faça a sua oração Diga Jesus Entra na minha vida Tu sabe mais Do que eu preciso Perdoa meus pecados Fale Através da mente Ou de palavras Fale Senhor Eu abençoo essas pessoas Eu declaro Que elas são Tuas Eu declaro Uma nova estação E um novo patamar Para você Eu declaro Libertação Vida nova Transformação E que a bênção De Deus Te acompanhe Em um tempo De bênção Vitórias Sobre a tua vida No nome de Jesus Amém E Amém Vou pedir a você Está recebendo um livro Muito bacana Ok Tem uma ficha aí Para você preencher Que pode ser devolvida Na porta Ó Fala Me diz a instrução Ah Vocês vão levar Ó Que legal Então Três minutinhos Acompanhe esse pessoal aqui Três minutinhos Vamos lá Aplauda com força Glória 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 O céu está em festa A igreja também está A Bruna diz que há Uma grande alegria Grande Quando um pecador Se arrepende Você imagina Com esse monte de gente Quero chamar aqui em cima agora O dono da festa O homenageado da noite O pastor da igreja Pastor do amor Do carinho Pastor Jorge Linhares Vem cá Pastor Jorge Aleluia Sou Sou Vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar A graça E abençoar A quem Deus quer Libertar Sobre tua vida Vou profetizar Meio Os pastores da igreja local Também podem subir Os pastores aqui Da justiça De marinha Pastores aqui E outras igrejas Estão aqui Podem subir Todos por favor Sei que Deus Sei que Deus Tem pra ti um marcial Cujas águas Nunca aceitarão Sei que Deus Sei que Deus Tem pra ti um marcial Cujas águas Nunca aceitarão Sobre tua vida E ainda vou profetizar Nenhuma maldição Te alcançará Sei que Deus Sei que Deus Vem pra ti um marcial Cujas águas Nunca aceitarão Aleluia Aleluia Sei que Deus Vem pra ti um marcial Cujas águas Cujas águas Nunca aceitarão Mais uma vez Sobre tua vida Se a ceja Cujas águas Cujas águas Cujascas águas Nenhuma Cujo Cujas águas Case Cujas águas Cujas águas Cujas águas Os instrumentos. Cujas águas. Nunca faltarão. Eu sei que Deus. Tem pra ti um mancial. Cujas águas. Nunca aceitarão. Estende a mão sobre o pastor. Já foi feita uma oração. Vamos fazer outra. Oração nunca é demais. É até de menos. Pra nós. Então, vamos cá. Chega mais perto, pastores, pastoras. Já, já, já intercedeu pela pastora Glenda, que não tá aqui. Tá doente, mas o senhor pode tocar lá. Agora, senhor, aqui tá teu filho, tem dedicado a vida ao ministério, a apacentar, a pregar, a cuidar de gente. Senhor, faça além do que ele tem pedido ou pensado pra tua glória. Sustenta a sua vida, a sua saúde, suas emoções, seu físico. Renova a sua vida. Dê a ele poder, sabedoria, revelação, espírito de fortaleza. Abençoa a sua casa, a sua geração. Abençoa a irmã Glenda, toca nela agora. Repreende todo esse mal. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida do pastor Jorge e da sua família. A bênção de Deus. Nenhum mal prevalecerá. Nós declaramos bênçãos e vitórias. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. Divino-num mal prevalecerá. Pastor Jorge é sensacional Gente, eu não tenho mais lágrimas Só se eu beber mais água É assim Na verdade, para quem Para quem há pouco tempo atrás Estava para partir dessa terra E Deus reserva uma noite como essa Como ontem, hoje, aniversário Eu fico emocionado E que é tão bonito Porque é enquanto a gente está vivo Então eu agradeço a Deus Pela vida de todos vocês Pastor Jarvis está comigo desde ontem Pastor Silas falou ainda Que o presidente o chamasse Ele não iria atendê-lo Ele viria aqui E minhas filhas Os filhos, pastor Tiago Pastor Daniela, Isabela Alisson, Fabiana A Isa Amanda, Gabriel Mel E o Zayo E a Glenda Que realmente hoje Ela passou muito mal ontem Ela vem esses dias hoje Ficou deitada o dia inteiro Então eu louvo a Deus Pela igreja Doutor Gilson Sair lá do tribunal do TJ Vir aqui Vocês vieram de tão longe Pessoas que vieram de tão longe Viajaram Pastor Márcio Mandou o Arlene aqui Me apresentando também Igrejas Então a gente fica assim Emocionado Desde ontem O Zéu aqui Essas pitiquinhas aqui Glória a Deus Ela veio E falou para eu não chorar Quando alguém para para a gente não chorar A gente chora mais E assim Agradeço a Deus Todos vocês Que vieram de longe Que estão em pé E a festa continua amanhã Pastor Daniela Depois de amanhã Amanhã é aniversário da pastora Isabela Minha filha E o maior presente É exatamente Os nossos três filhos Estarem no ministério Os Nora Genro E a gente vê todos Servindo a Deus Eu louvo a Deus por isso Esse é o maior presente E nós Agradeço ao presidente Jair Messias Bolsonaro Que tirou do seu tempo Um tempo para mandar uma mensagem para mim Obrigado para as torceiras E agradecer a Deus Pelo Brasil Tão bonito o Brasil E vai continuar cada vez mais bonito A liderança de todo o Brasil Está percebendo que Mas No mínimo Um mandato Para o nosso presidente Completar aquilo Que ele Se propôs no coração Porque ele Praticamente Teve as suas mãos atadas Nesses últimos quatro anos Mas a vitória Será muito grande Do povo de Deus Em toda a terra E ele vai governar Não somente para evangélicos Como o pastor Silas disse hoje Ele vai governar Para todo o povo brasileiro Pessoas que estão no Brasil E fora do Brasil Irão voltar para o Brasil Muitos que carregam Caixas de tomates Que ficam lá trabalhando Mesmo tendo curso superior Voltarão para o Brasil Voltarão para o Brasil Porque as promessas de Deus Irão se cumprir Na vida das nossas crianças Menino é menino Menina é menina E Deus nunca erra Glória a Deus Amanhã Cuida a família Quinta-feira A Gabriela Rocha Vai estar aqui conosco Entrada franca Sexta-feira O pastor Hernani Vai ser uma festa Sábado estaremos aqui Com a juventude E eu vou chamar as crianças Eu posso pedir a vocês Aqui pastores Posso pedir para a gente cantar Vem com Josué Lutar em Jericó Então as crianças Subam aqui Chega para trás um pouquinho Para as crianças Posso pedir a você Para a gente cantar A praça de alimentação Está lá A livraria está ali Se você quiser Uma opção de uma igreja Para frequentar Em Belo Horizonte Não vai embora não Só um minutinho É só cantar O Vem com Josué Espera aí um pouquinho Não dá as costas Para nós não É só uma canção Pequenininha Espera aí um pouquinho Ré menor Vamos lá Vem com Josué Lutar em Jericó Lutar em Jericó Lutar em Jericó Lutar em Jericó E as muralhas O Irão As trombetas As trombetas As trombetas As trombetas Tomarão Avalando-se A missão Saque os muros Para mim Pulando Pulando Lutar em Jericó Lutar em Jericó E as muralhas E as muralhas O Irão E as muralhas Ajoelhas Ajoelha, pastor Pastor de joelho Brasil em pé Ajoelha, Daniel As matrículas No colégio Batista Getsemane Estão abertas E as muralhas Todo mundo Todo mundo Todo mundo O Irão Amém Um Dois Se Reis Glória a Deus Quem quer falar Aleluia Vocês ganharam com o voto? Oh, não deixe uma criança sair sem bombom não, hein? Aleluia, agora é Deus! Aleluia, agora é Deus! Aleluia, agora é Deus!